oi gente boa noite não vou trazer bicho agora hoje é só um papinho entre vocês agora né gente seguinte hoje eu fiz uma live e vocês sabem eu não ia colocar a live online porém eu não sabia que foi uma live de teste né e o computador acabou enviando o computador não eu fiz a live pelo celular eu tentei fazer uma outra live pelo computador depois mas eu não consegui fazer pelo computador só pelo celular e bom teve poucas visualizações até agora então acabei deixando lá no canal mas de princípio a idéia não era aquele vídeo ficar o canal mas enfim quando foi escolher tinha bastante gente visto eu falei vou deixar aí vai galera o seguinte eu tô pensando em fazer uma live amanhã por volta das oito horas da noite começar umas oito sete e meia oito horas não sei com a bateria do celular carregada só pra gente conversar porque a noite como vocês devem estar percebendo não tem barulho aqui em casa as aves já estão todas dormindo eu não gosto de ir lá mexer com eles à noite elas as minhas as minhas tem gente que costuma ficar com elas à noite até tarde da noite brincando com bicho mas eu prefiro deixar ele seguir o que ele entre asso seguiria na natureza né dorme quando fica de noite acorda quando foi de então quando eu passo para o banheiro por exemplo eu nem acendo a luz eu tento não acordar ele de jeito nenhum mas enfim nada contra quem brinque com o seu a noite também isso é só uma opção minha mas eu quero ver se começa uma live com o celular assim na horizontal para ver como é como fica porque daí tanto pra mim a imagem o ângulo aqui dentro quem filma vai me entender fica maior do que com o celular em pé que daí fica muito curtinho e mais amplo na horizontal no caso né na vertical e no caso com o celular na horizontal fica bem mais amplo assim mais fácil mostrar as coisas para vocês conversar porém eu tava pensando vai ser mais difícil de eu ler os comentários eu queria fazer a live no computador porque daí eu li os comentários pela live no computador mas é meio difícil quer dizer é meio difícil não no computador eu não consegui nessa live eu fui assistir depois eu assisti ela inteira duas vezes eu apenas lia as mensagens do pessoal que tava online ali acompanhando e ia respondendo na hora algumas pessoas eu lia a pergunta e falava o nome da pessoa algumas eu só falava o nome da pessoa e respondia aí quem vai assistir a live agora lá no canal não vai entender muito bem porque e até quem tava assistindo eu acho que não entendia muito bem as respostas porque a pessoa que perguntou entendia porque ela sabia que era pra ela sabia do que se tratava mas os outros teriam que ler o comentário da pessoa para saber qual foi a pergunta e às vezes eu não sei se vocês se dá tempo de vocês lerem também pelo menos quando eu vejo live dos outros tudo bem que são muito mais pessoas youtubers maiores né no caso mas enfim vamos tentar eu vou estar lendo os comentários e respondendo vocês aqui embaixo como eu sempre faço procuro responder todo mundo e se uma galerinha aí concordar eu vou fazer amanhã uma live pra gente conversar dá pra gente ver os roedores dá pra gente brincar com pirata na verdade é dá pra pirata só que lá fora é meio escuro então não sei se a imagem vai ficar muito boa talvez isso aqui dentro só fique legal mas a gente pode testar também lá fora tem uma luz lá e dá pra ver os filatos e os topolinos e dá pra ver a carne é os únicos que dá pra ver as aves não dá pra ver a noite não mas é isso amanhã live 8 horas se vocês quiserem né se vocês toparem de novo pra gente bater um papo mas é uma live de teste tá gente pra ver como vai funcionar com o celular assim de lado não é é mais uma vez testando pra ver como que mais pra frente a gente vai fazer certinho quer dizer na verdade eu já tô eu gostei muito eu gostei muito de ter conversado com vocês ao vivo foi foi um sei lá foi bacana eu me surpreendi eu gostei gostei mas é isso gente amanhã a gente faz mais uma live pra ir aperfeiçoando as nossas lives pra ficar boa com o tempo né eu não nasci sabendo ninguém nasce sabendo e não tem pra que eu perguntar porque eu não conheço ninguém que mexe com essas coisas mas enfim olha que lindo cara fica bonito aí no vídeo né nem parece não parece assim se tiver é dá pra ver algumas rebarbas aqui em cima na tinta não ficou muito bom mas beleza gente então tô esperando o comentário de vocês aí embaixo fui e aí a e a e Obrigado.